Bom dia, hoje é 12 de janeiro, estou aqui na Praça Irmão Egídio Justo para mostrar como é que está o estado de abandono da praça. Essa praça foi dada um termo de concessão a uma loja maçônica de esteio, aqui, onde 30 dias após o recebimento do prédio, que está ao fundo, a mesma deveria ter, ou melhor dizendo, sua revitalização iniciada. O que seria a revitalização? Termo de concessão, que foi discutido até numa reunião na Câmara de Vereadores do ano passado, a qual eu filmei. Recuperação da praça, hoje, de vocês olharem, cortaram a grama, mas recuperação, recuperação do calçamento estilo português, recuperação, onde é que está a recuperação? Recuperação da drenagem, manter a praça, iluminação. Olha o estado que está a praça, gente. Final do ano, juntamente com a CISI, colocaram ali um presépio que foi uma vergonha. Tiveram que levar o presépio, deixar o presépio cercado no terreno do Banco do Brasil, porque era mais visível a população, mas ninguém podia chegar para, pelo menos, tirar uma foto com a família, tirar uma lembrança do Natal. E esse aqui é o estado que está a praça, onde, no termo de concessão, assinado pela loja maçônica, para receber essa praça, e que foi votado também pela Câmara de Vereadores, porque, no termo de concessão, a loja maçônica iria, a partir da data de assinatura, assinatura do termo de concessão, começar a recuperação da praça. Primeiro, recuperar um prédio, onde um prédio que fazia parte, a concessão da praça, era um prédio público, em contrapartida, seria a manutenção dessa praça. Um prédio público que foi abandonado, onde foi a escola Padre Reus, e depois funcionou a Secretaria de Saúde, e simplesmente abandonaram, foram para prédios alugados. O que temos hoje aqui é um prédio recuperado por uma instituição particular, enquanto o município paga aluguéis, e que, no termo de concessão, no país que criou a lei de Gerson, onde leva-se vantagem em tudo, certo? A praça está isso aqui, gente. Não adianta aqui, ó, varrer alguma coisa, ou cortar uma graminha, mas está nesta podridão. Aqui está o criatório de mosquito da dengue, em pleno centro, tá? Que na última filmagem que nós fizemos ano passado, jogaram várias podas, restos de podas aqui, e tacaram fogo. Poluição na região, tá? Olha o abandono, gente. Mas aqui, outro prédio público, que era uma concessão também ao Clube do Comércio, que faliu, foi retomado, nesse prédio ano passado, a partir do momento que foi retomado, começou o vandalismo do prédio. Ele está totalmente destruído. Esperamos que a atual legislação, 2017 e 2020, recupere este prédio importante e traga secretarias para cá. Aqui, duas, três secretarias podem ficar aqui, que é o centro da cidade. Mas, uma contrapartida no país da lei de Gerson ficou assim. O que eles fizeram ano passado, de tanto nós denunciarmos, foi a recuperação daqueles banheiros públicos. Detalhe, hoje, tem um pedreiro trabalhando ali, pago pela Casa Maçônica, está recuperando. E, infelizmente, a grade que colocaram lá, foi roubada. Sabe, é triste isso aí. São vários fatores. Olha aqui, o que temos aqui? Os brinquedos da praça, uma árvore que quebrou devido ao último temporal, aos últimos ventos fortes que atingiram aqui a região, caiu na praça. O que custava? O concessionário da praça, tirar isso daqui, trazer um caminhão, um papo em túlio, levar isso aqui. Lembrando, Secretaria do Meio Ambiente de Esteio, começou a limpar algumas praças do município. Só que esta aqui, como é uma concessão, particular, não pode ser limpa pela Prefeitura. No termo de concessão, consta na documentação, e no vídeo que eu vou compartilhar da reunião, um vídeo até longo, mas é importante, que a comunidade saiba, é cobrado, a manutenção da praça. Colocaram lá, obra de revitalização da praça. É legal, tem que fazer mais revitalização, não era só o banheiro, gente. É toda a praça. Termo de concessão, é uma coisa importante. Eu vou lembrar de novo, Lady Gerson, até se admirar uma loja maçônica, usar dessa má-fé, para pegar, em contrapartida, uma praça, e simplesmente não fazer nada, deixar assim. hoje, é 12 de janeiro, de olho em esteio, e sempre brigando, por um esteio. E aí, e aí, Obrigado.